Mais uma sexta com o Serasa Responde no ar. E hoje o tema é, como priorizar as dívidas? E aí, você sabe qual boletinho é melhor pagar primeiro? Então segura aí que eu vou te ensinar, hein? Aí, Ursão, solta a vinheta! Fala, meu anjo pagador de boleto! E aí, como é que vocês estão? Belezinha? Olha só, fim de ano tá aí e todo mundo já percebeu, né? Mas deixa eu adivinhar, a pilha de boletinho só aumentou durante os últimos meses e você tá em pânico, pensando quem vai ser o primeiro que eu vou pagar esse mês? Pera, calma, dá uma respirada que eu já te ensino como resolver essa situação. Agora, clica no botãozinho de descrição, vai! É rapidinho, é de graça e ainda me ajuda a te responder mais feliz, hein? Pronto? Clicou? Então vamos nessa! Boa pergunta, hein, meu anjo! Se você tem mais de uma dívida pendente e não vai conseguir pagar tudo de uma vez, aí você precisa fazer escolhas, hein? O primeiro passo é aquela listinha básica com todos os seus boletos. Assim você tem uma noção melhor da sua real situação. Depois disso, o mais indicado é sempre priorizar as dívidas que tenham maiores taxas de juros. Porque é aquela velha história, né? Quando você deixa de pagar o cartão de crédito, o empréstimo ou qualquer coisa que tenha a taxa de juros muito alta, a conta vai aumentando em proporções assustadoras. Se você for deixando, deixando e deixando, quando menos esperar, já deve o dobro ou o triplo do valor. E aí fica cada vez mais difícil, né, se livrar da dívida. Não espera chegar nesse ponto, hein? Ué, quem que te ensinou isso, meu anjo? Cuidado com essas sabedoras de esquina, hein? Muita calma nessa hora. Olha só, nunca é legal esperar pra quitar seus boletos. Se tiver oportunidade, se livra logo das dívidas. Como eu já disse, dependendo dos juros, você pode triplicar suas dívidas nessa brincadeira de esperar descontos, tá? E sem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Em alguns casos, o credor pode negociar a dívida pra garantir que você vai pagar. E é o que rola no nosso feirão Serasa Limpa Nome, por exemplo. As empresas parceiras ofertam desconto nas dívidas negativadas e em atraso pra facilitar o pagamento. Falando nisso, ó, já tá rolando o feirão, hein? Eu vou deixar o link de negociação aqui do lado e aqui embaixo pra não ter desculpa, beleza? Mas, voltando ao assunto, esperar mais pra pagar a dívida não garante que ela vai ter um desconto no futuro, hein? É melhor não contar com a sorte e fazer o seu planejamento direitinho. Depois não chora dizendo que eu não avisei, hein? Não vacila. Eu vou deixar um truque pra vocês aqui no ar, hein? Se você tá sem grana, mas tá louco pra pagar suas dívidas cheio de desconto, dá uma olhada nessa playlist de renda extra que tá aparecendo aí na sua tela. Assim você consegue ganhar um dinheirinho pra aproveitar os descontos desse feirão, hein? E eu só apareço pra dar de caboa, fala aí. Mas faz o seguinte, nem precisa me agradecer, tá? Só aperta esse botãozinho de inscrição, vai? Assim eu continuo voltando aqui pra facilitar a sua vida. Se você tem dúvidas financeiras e quer que a sua pergunta apareça aqui, é simples. Fala com a gente aqui nos comentários. Manda sua dúvida com a hashtag SerasaResponde que a gente te ajuda. Afinal, estamos aqui pra ensinar. Agora, deixa o seu like, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo e não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Tá dado o meu recado, galera. Por hoje é só e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho